A Gazeta de Toledo hoje visitando, comparecendo a inauguração de uma loja pra lá de bacana. Dá pra ver o povo todo aqui aproveitando. E é esse casal maravilhoso que nós acabamos de conhecer, empreendedores na área de cosméticos, né? A Karine e o Johnny. Karine, conta pra nós, essa empresa, como é que ela nasceu? Que sonho que ela tem aqui? Que história que ela tem aqui dentro? Ah, gente, é um sonho eu e o Johnny. Sempre quisemos ter uma loja. Só que o que fez a gente abrir uma loja de cosméticos foi o fato de eu estar na área da cosmetologia e da estética. Então, nós decidimos trazer a Contem porque é uma marca de renome, né? Uma marca super conhecida e também de muita qualidade. É um sonho sempre foi de empreender, de formação também como administrador. Então, sempre foi um sonho de ter o seu próprio negócio, né? Então, juntando força com a Karine, então, né? Trabalhando na área, na parte de administração, então, juntou essa ideia de formar essa empresa. E essa loja aqui, ela vai mexer só a Contemgrama? Vocês têm alguma coisa que vão fazer além disso? Vão empreender mais? Esse é só o pontapé inicial? Qual que é o objetivo de vocês? Sim, a gente abriu um bom centro de distribuição da Contemgrama, mas nós estamos trazendo o que tiver de melhor de cada marca, né? De cosméticos. E também, futuramente, tem a nossa salinha que a gente está preparando da estética. Então, no futuro, será uma loja de cosméticos multimarcas, centro de distribuição da Contemgrama e um espaço para estética também, né? Para quem quer o trabalho desse trabalho. A gente aproveita a inauguração hoje, vai até às 16 horas, com um belo hotel, muita gente animada. E nós vamos dar agora, assim, um zoom na loja, até para mostrar um pouquinho os produtos, certo? Vocês têm aqui, pessoal, assim, todo mundo aproveitando, comprando, aproveitando a oferta especial para a inauguração. E também tem um grande especial aqui, né, Karine? De repente, se eu estou em dúvida com a minha maquiagem, o que eu devo usar, né? Será que vai combinar essa cor, vai gravando? E também tem um espaço aqui. Nesse caso, nesse caso, a gente montou um espacinho aqui. São os camarins que têm tudo de teste dos produtos. Por enquanto, isso somente da Contemgrama, mas aí quem tiver que levar e testa o produto, a Karine, quem quiser vir fazer teste de base, teste de batom, qualquer produto, é só chegar aqui que a gente possa ir. Então, e a nossa colunista social, a Lili Batonabe, também está fazendo um make, né? É, falha. Eu estou aqui aproveitando, né? Já separei minhas compras, peguei cílios. Aqui é uma loja... Ó, eu estou muito feliz porque eu já comprava Contemgrama, né? E assim, fiquei maravilhada. Porque agora eu vou poder vir numa loja, escolher todos os meus produtos. Já peguei tecílios, peguei um blur, peguei batom. E o que eu peguei também? Perfumes. Perfumes são muito, muito bons. Peguei esse daqui rosa, que é o que está em alta. Tá com a minha unha, né? Então, assim, vem e corre, que é... Vem e corre, que ainda dá tempo. É um coquetel ainda de lançamento. Convido todos vocês para vir conhecer a loja. Tem esse espaço aqui, é muito bacana. Bem bacaninha mesmo. Karine, faz um convite para o pessoal aqui, endereço, telefone, quem quiser vir cobrar. Você também faz entrega. Como é que você vai fazer, como é que vai trabalhar na sua loja? Então, nós temos um WhatsApp da loja, que eu posso estar pondo na descrição da live. E o telefone fixo. Como nós somos aqui de Soledo, se por acaso surgir um momento, a gente pode fazer uma entrega. Mas, a princípio, não é... Nós não fazemos entrega, entendeu? E a gente vai estar aqui até as quatro da tarde. Quem quiser vir conhecer a loja, só usar o produto testado. Tem as fragrâncias também. As nossas fragrâncias são de tendência olfativa importadas, né? Quem conhece os marcos importados de bloco, que vai gostar muito da conta aí. E é isso. Quem quiser vir conhecer, a gente está aqui com o próprio break, né? Não, o endereço, John. Então, fala você, o endereço. O endereço é Rua 15 de Novembro, número 2493. Bem facinha. Vem para a próxima Sanipar, ou próximo aqui do Colégio Alves. Então, só estendendo, então, o nosso horário de atendimento vai ser de segunda a sábado. De segunda a sexta, das nove da manhã, às 18h30. E no sábado, horário especial comercial. E aproveitando já o engate aqui, o pessoal que tem interesse, então, vender contém um grama. Podem vir aqui na nossa loja, se cadastrar como consultora. Temos preço especial, temos diferenciação no atendimento. E o convite está dado, então. Temos sempre aqui a disposição para atender o melhor possível. Bom, gente, são jovens empreendedores, empresa familiar, né? O marido e a esposa começando o empreendimento com produto de qualidade. Quem compra, contém um grama. Quem compra, contém um grama. Volta a comprar. Isso aqui para frente, muito sucesso para vocês, tá? Pessoal, aproveitem, passe bem. Ah, o endereço aqui, é bem fácil, gente. É a antiga Delta Comunicação, que fica ao lado da Delta. Ela morou um pouquinho mais para frente aqui. Então, é a antiga Delta, bem fácil de achar. Fácil estacionamento. A loja ficou mais gracinha, produto de qualidade. Corre, vem aproveitar aqui a promoção. Gazeta de Toledo, conectada com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.